Sistema de Deus, igreja, haja sistema de Deus, a igreja pode se colocar em pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta manhã. Aí em casa, estamos em direto nesta manhã. Vamos orar, abra o seu coração, agradeça ao Senhor por este dia. Oremos, papai, nesta manhã, Senhor, te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Papai, dizemos obrigada, Pai, por esta manhã maravilhosa. Dizemos obrigada, Senhor, pelo seu poder. Dizemos obrigada, Pai, pelo seu glória. Toma contrário, Pai, sobre este dia. Toma teu milho, papai, sobre este dia. A vida, Pai, em casa, coração, que está presente neste lugar. Toma contrário, papai. Toma seu milho, Espírito Santo de Deus. Evocamos, Pai, pela sua graça. Evocamos, Pai, pelo seu poder. E a mamãe de morro na vitória. E a bichurão, que lhe baiate, baião, a baião, a baião, a bichurão. E a mamãe de morro na vitória. Se anima por isso, a pintura é uma luta de nós na cidade Chega e danzinha, então ele lhe engate e bate para a unha E pinto a isso aí na sabedoria Muito obrigada, Senhor, obrigada Só o poderoso te agradecendo Toma controle, mas somente o juízo Confesa, é uma opção que está presente neste lugar Não permita mais com que o diabo tenha poder Nós seramos quebrados Todo espírito que vem para a mão pera mente Todo espírito que vos seguiram a saia de casa Seja canseirada neste amanhã Para a hora e glória para o seu santo nome Muito obrigada, Senhor, te agradecemos, Senhor Para todos sempre O nome é de Jesus Amém Amém Muito forte, muito forte Ele merece Essas palavras que dá para o nosso Senhor Mais forte, mais forte, mais forte Mais forte para o nosso Deus O nome é de Jesus O nome é de Jesus O nome é de Jesus A Deus Eu que precauzione É verdade, muito importante É verdade, muito claro Nolanο Amém. 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 Ele está aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra ver se eu não me derruco na nitru Se dar pela mão a vista Pra ver se eu não me derruco na quinquedo maritru Para te dar fachamento na vista Pra ver se eu não me derruco na nitru Pra me suicidar tá me suicidar Pra me regalar tá me resaltar Graças a Deus Aает A blessa A tee Aade Ate Ate Quer curvar vulnerability Ate Ade Ate 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 Amém. 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 Estaremos recebendo os noivos. É o quanto as irmãs estão cantando cá. Obrigado. Amém. 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 Bem-vindos a todos na casa do Senhor nesta manhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos aqui os novos padrinhos, bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, que levamos, papai, toda a honra e toda a glória ao seu nome, rendemos e agradecemos o seu amor mais uma vez. Sabemos que não é pela nossa força, é pela sua graça. Papai, contamos com seus anjos neste lugar e a sua graça cumpra cada um de nós. Devolvemos ao seu trono a graça, a honra, o louvor, a exalcação. Governa cada coração aqui presente, Senhor. Governa cada mente aqui presente, nosso Deus. Faça com que a sua luz resplandeça no nosso coração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, nosso Senhor. Amém. Vim. Estamos a louvar a Deus, estamos a cantar ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. E na Bíblia diz que Ele merece toda a honra e toda a glória. Se há uma pessoa que merece a exaltação, é o nosso Deus. O nosso Deus é soberano, está acima de tudo e acima de todos nós. De todas as vezes que nós adoramos e louvamos, Ele, quando recebe essa honra, Ele libera a bênção. Ele cura as pessoas. Ele salva as pessoas. Ele abre as portas fechadas. Quando Ele recebe a honra, a glória, Ele resolve os nossos problemas. Estamos juntos. Ele faz o que é mesmo? Ele resolve os nossos problemas. Ele devolve para nós o que perdemos. Ele luta por nós. Ele trabalha quando nós dormimos e acordamos, começamos a ver as coisas a mudar. Quando nós o louvamos e o adoramos. Aleluia. Senhor, quando estivermos na presença do Senhor, devemos aprender sempre a nos entregar. Sem limites. E a nos concentrar nele. E a permitirmos que o nosso coração sinta o amor e o temor por Ele. Tudo o que nós fazemos, prospera. E quando vier alguém com problemas, Deus sumiu. Será resolvido o seu problema. Porque não estaremos só. Estaremos com a presença de Deus. Alguém está comigo? Amém. E a minha força. Diga a presença do Senhor. Venha a pintar comigo. Venha a culpuar comigo. Venha a conversar comigo. A presença do Jehovah. A presença do Espírito Santo. Venha a falar comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. A presença do Senhor. Aleluia. Fala comigo. Há. Fala comigo. Fala comigo. Oh, salve-me Oh, salve-me Oh, salve-me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amada, 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 grita aleluia Diga a presença do Senhor, diga a presença do Senhor Venha sobre mim, habita sobre mim, governa na minha vida A presença de Deus, o fogo de Deus, a graça de Deus Sobre mim, sobre mim, sobre a minha família Sobre a minha saúde, sobre a minha casa Sobre os meus irmãos, sobre os meus pais Sobre a minha relação, a presença do Senhor Sobre mim, sobre mim, sobre mim Venha a pitar, venha a pular, venha a curar Sobre mim, sobre mim Vez-me aqui, vez-me aqui Começou lá, começou lá, começou lá, começou lá A presença do Senhor, habita na minha família Esta manhã, venha sobre a minha saúde Venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família Venha sobre o meu trabalho, a presença de Deus Tudo é o meu território, venha sobre a minha família Venha sobre a minha família, venha sobre a minha família Venha sobre a minha família, a presença do Senhor Coloque a sua graça, habilita-nos a vencer Que é a solução, a cada um de nós A presença do Senhor, resolva nossos problemas A presença do Senhor, fale conosco, fale conosco, fale conosco, fale conosco A presença, ora, ora, aprende, ora, peça a presença do Senhor Preto, open na sua vida, open na sua vida 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 Come upon us, come upon us, your presence, Holy Spirit, come upon us, come upon us, come upon us, your presence, my Father, come upon us, come upon us, to heal us, to teach us, to deliver us, to bless us, to do something better in our life, in our seminary, in our ministry, in our glory, your presence, my Father. My presence, Holy Spirit, my presence, my Father, come upon us, come upon us, come upon us, a sua presença, a sua presença, o seu Espírito, o seu Espírito da sabedoria, o seu Espírito do entendimento, o seu Espírito de paz, venha sobre nós, venha sobre nós. É em nome do Senhor Jesus, que obrigado Jesus, pela sua presença, pela sua presença, pela sua presença, neste conto, na nossa vida. Obrigado Jesus, pela sua presença, no nosso trabalho, no nosso ministério, obrigado meus Deus, pela sua presença, sobre a nossa família. Salva e palma para o Senhor Jesus Cristo, mais forte, 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 para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Podemos estar sentados, eu vou pedir somente os meus aqui, porque a luz não nos conhece, a luz nos conhece, mas como estão bonitos hoje, Isnirts, isso é em nome do Senhor Jesus Cristo,amı único país, que eu to nomine, aleluia, 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 extensão, aleluia Com os seus padrinhos também abençoados Aleluia Obrigado, obrigado, obrigado Podem voltar para cá Para continuarmos com o nosso trabalho Então a igreja toda E o povo lá em casa Podem ser uma cidade, por favor A igreja toda e o povo lá em casa Estão nos acompanhando direto Queria informar a todos aí Que o que está acontecendo aqui Está acontecendo aí em casa Não importa a distância A mão do Senhor que está operando aqui Está operando aí em casa também Então conecta-te E convida a pessoa Para receber o que estás recebendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Por causa do respeito que nós temos Pelo casamento Vamos começar por eles Vamos realizar a cerimônia de abençoar Para que eles possam sair E nós queremos acortuar a continuarmos Mas preste atenção Porque o que eles vão receber Tu também pode precisar Para o seu bem na vida sentimental Alô Alô Porque eles precisam de aprender Alguém também pode dar a precisar de aprender Em poucas palavras Nós vamos dar o conselho necessário A Bíblia diz no provérbios Que Caso por isso Na falta Na falta dos conselhos Os planos Se frustram O que é isto? Uma pessoa que tem planos Se não encontrar alguém Que lhe tem conselhos Que conselhos? Conselhos que vão Orientar os planos Porque o ser humano Não é nascido Sabendo de tudo Daí que precisamos De alguém Que já sabe Do que nós não sabemos Ou passou Do que nós Ainda não passamos Para quando nos aconselhar Enquanto nós Na caminhada Ao nosso destino Alguém que já passou Por esse destino Ou sabe Alguma coisa Acerca do destino Quando aparecer-te E te dar o conselho Aquele conselho É a precaução E que o piu A caminhada É que a famintuco Para não conseguir Que a famintuco O diva Lestina Que a gente entra E logo Munique O dilema A famintuco É por causa Da falta Desses conselhos Que encontramos Lares destruídos Destruídos Famílias Separadas Sem motivos Problemas Que não têm sentido Nos relacionamentos Então a família Que está vindo hoje Na presença do Senhor Para poder se casar Ou se unirem A sua relação Na presença do Senhor Por que que devem vir Na presença do Senhor Por que que tem que aparecerem Aonde existe O povo de Deus Casando Aí eles Na caminhada É aqui É porque antes Que não tem que aparecerem Que não tem que aparecerem Que não tem que aparecerem porque os problemas maiores começam o relacionamento quando as pessoas vivem cada um focalizado no seu próprio destino. O que vocês acham? O que eles tinham? Muitos se acharam, não foram as traições Muitos se acharam, mas não foram as traições Então, a partir de aqui, quando eles querem entender que Não somos duas pessoas Somos uma única pessoa Então a pessoa nunca fará nada Contando só com você Com a sua própria vida Tudo fará contando com seu parceiro Com a sua parceira Com seu marido Tudo fará Quando a pessoa vai ao serviço Vai ao serviço sabendo que O ganho do que eu vou trabalhar É para eu e a minha parceira E meu parceiro Quando ele quer passar algumas situações Boas e pomidas ou tristes A mente e o coração Incluem o outro parceiro Daí não haverá Nenhuma frieza na relação Daí não haverá As ofensas desnecessárias Porque ele é suena O tua cachorro Ele é um gata na bela A tua zona Mbiru e a uena E o chate Daí começa uma vida tranquila porque duas pessoas andam em comunhão de corações o que é comunhão de coração? o comunhão na cambeiro o comunhão na cambeiro o comunhão na imacainca o comunhão na imacavana é interagível o pessoal não pode se entender porque os filhos antes que existissem os filhos existem as duas pessoas então eu não tenho o controle de pessoas Que estão se amando por causa dos filhos Terá crise Porque esses filhos um dia vão crescer E vão tomar seu rumo E depois Antes que exista filhos É o amor dos corações De duas pessoas que tem que continuar Porque se as pessoas estão numa relação Por causa dos filhos Um dia Essa relação vai se quebrar No conserto Quando fala-se Da união dos corações Fala da comunhão Partilhar Entendimento Companheirismo Sinceridade Honestidade Fidelidade Respeito ao próximo Ontem estávamos já celebrando Três casamentos aqui Houve três casamentos ontem Uma das nove horas E dois das dez horas Eu ensinava isto Que há dois princípios Que são As educações Diferentes Na terra No mundo Encontramos a educação Moral e cívica Saber fazer as coisas Como um ser humano No meio do ser humano Nós aprendemos Moral na nossa família Ao crescermos Sabemos que esse é aquele papá Esse é a mamãe Esse é a cunhada E depois como que se vive Com uma família Como que se vive Com uma pessoa Como que se saluda A ninguém Quando é que se respeita Quando é que se dá A sua honra A uma pessoa É moral Ser e estar Saber ser e estar São educações Que encontramos ainda Ao crescer Eu dizia E vou repetir Para os meus filhos aqui Eu cumpro uma lega Amar que o sincero E a maranhela E esse mundo Eu te falo de marca Porque está no mundo Quando a maranhela E esse mundo É caramba Alô E é Elas ao pela fora Muitas vezes Encontramos pessoas Na sociedade Que não tem vergonha De fazer coisas vergonhosas E você que está Observando O que a pessoa está fazendo E o é nosso Que engana E é nosso A gente acha 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 Esta pessoa Não sabe Estar e ser No meio das pessoas Nos relacionamentos Também acontece isso Entre o outro Não se importa Com o outro Se o que está falando O tom que usa A forma como se comporta Vai agradar O parceiro Ou não Somente a pessoa Manifesta aquilo Que acha que é correto Eu já encontrei Muitas pessoas Que vieram No aconselhamento Dizendo que Minas ressortes 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 Enquanto que Aquilo que a pessoa Está Levantando Defendendo Não é aquilo Não é aquilo Que como um ser humano Deveria defender Aquilo foi Uma influência Na educação Nos tratos Que recebeu Ao crescer E a pessoa Pegou aquilo Como estilo Da sua vida É porque Deveria ter tido Conselhos Educação Moral Saber que Eu não posso Namorar Com a minha cunhada Porque É a minha família Se vocês Hoje em dia Encontram pessoas Que na mesma família Começam a A se relacionar Na mesma família Quem faz isso É um animal Uma pessoa Que foi educada Para ser Uma pessoa Não faz isso Então A educação Moral Cívica É a educação Que ensina Saber Lidar com a vida Humana Por sermos humanos Somos seres humanos Então sabemos Que a vida Humana É isto É isto É isto É aquilo É aquilo Agora que existe A educação Espiritual A educação Espiritual Parte da comunhão De uma pessoa Com Deus A educação Espiritual É onde a pessoa É ensinada A saber Deixar Deus Colocar Deus Em primeiro lugar É esta educação Espiritual Que a maioria De nós Não encontramos Quando Nós somos Crescemos Não encontramos E não Uma massacra A educação Espiritual Não recebemos Daí que há problemas Sérios Ao crescermos Ao entrarmos No nosso futuro Não se esqueçam Eu disse Que na falta Dos conselhos Os planos Se frustram A educação Espiritual Te leva Para entender Que Começa a tradução Espiritual Coloquem Deus Em primeiro lugar Como Como Quando os Vossos corações Temer a Deus Respeitar A palavra De Deus Quando começarem A colocar Isso em prática Meus filhos Vocês irão Lidar Um A um letro Um com letro Segundo A palavra De Deus Um Vocês conviveram Na palavra Como Que isso acontece Por exemplo Uma pessoa Que teme a Deus Não gosta Das mentiras Se for Uma mulher Um homem Um marido Uma esposa Que não gosta Da mentira Quer dizer que A forma Como vai Viver Com a sua esposa Ou com o seu marido Será agradável Porque não haverá Mentira No meio deles Tá bom Dois Uma pessoa Que teme a Deus Nunca vai aceitar O ato inteiro Uma pessoa Que teme A Deus Nunca vai aceitar O ato inteiro Uma pessoa Que teme a Deus Daí que as pessoas Tentam fazer o correto Para a sua própria força E se encontram A trair Porque não é A força própria Que te faz Você ser fiel É quando o coração Recebe a palavra E vives com Deus E quando você Comezas a viver Na sua família Tu começas a ter frutos Do temor Da submissão a Deus E dá uma pequena Então vocês serem felizes Simples Dois Por causa dessa educação espiritual De temer a Deus As vossas diferenças Não irão criar problemas Porque vocês são diferentes Cada um de vocês Foi criado de forma Diferente Os grandes problemas Nós encontramos lá É porque É a diferença Aonde eu Fui nascido Numa outra província A minha esposa Foi nascida Numa outra província E cresceu De como cresceu E eu também cresci De como cresci Então carrego Uma analogia Um entendimento Minha Diferente Terra Porque eu aprendi outra coisa A minha esposa Aprende outra coisa Eu fui criado De uma outra maneira A minha esposa Foi criado De uma outra maneira Então quando a pessoa Conhece a palavra Sabe que Nós precisamos De que nos ajudaram Porque não é tudo Que está ocorrendo É nós Meus filhos Minhas filhas Algúti nós Quando crescemos Dizemos 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 Mas quando a palavra de Deus Tiver no coração Você sozinho Vai entender que não explica Todas as coisas Mas quando a palavra de Deus estiver no coração Mas quando a palavra de Deus estiver no coração Você sozinho Alô Muita coisas Muita comportamento, muitas atitudes, muita forma de perceber, a percepção. Tudo nessa casa, no cenário, será uma bênção. Mas, se a pessoa parar, burro. Eu cresci assim, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Minas, sim, viam um guiça. Outra coisa, mas, não. Não é perfeito, não é perfeito no nosso relacionamento. Não é perfeito nenhum. Eu fico espantado, homens e mulheres, que estão atrás de um marido, de uma mulher perfeita. Um gato é um guiça. Amor é um guiça. Sabes, nós atrasamos, porque nós queremos uma pessoa perfeita. Não é perfeita. Podes apanhar, porque é muito calma, calada. Mas, muito esperta. Mas, muito esperta. Amém. Não há nenhuma pessoa perfeita, o que tu precisas, corra para Deus, leva o seu amor, leva a sua amada, o seu amado, vão para onde? Para Deus. Sim, ensina-nos, Senhor, a viver, ensina-nos a saber nos respeitar, ensina-nos a saber a falar a verdade, ensina-nos a nos comungar como pessoas sinceras verdadeiras. Abreu, o da rona amado feito, matemem e cacatizão. Dois, isso ajuda com que, quando o homem vê uns defeitos nas suas boas, quando ele chamar a atenção, quando ela for uma mulher que entende a palavra, não vai discutir. Vai se acalmar para ouvir o que o seu marido está falando. Quando a pessoa não tem a palavra, quando ele chama a atenção, não vai ficar rana. Consegue ele como pulo. E o pai não é, o pai não é, o pai não é. O pai não é, o pai não é, o pai não é. O pai não é, o pai não é, o pai não é. O pai não é, o pai não é. O pai não é, o pai não é. E o pai não é, o pai não é, o pai não é, o pai não é. O pai não é, o pai não é, o pai não é. Ele como pulou. Então tem o duro de uma casa, começa a ver dois reinos. Dois reinos. Quando afungam um assade, quando afungam a luna. Quando afungam a luna. A maioria das pessoas estão chorando hoje, porque por falta de cautela para ouvir, perderam a pessoa que amava. Só para não ter dado tempo para apontar sobre essa chapa só Isola Por que a gente tem dois dias na chame? Já vai na trana papai que ela não chame? Como é na manuê? Desi Desi Quase roubo Mas se não um a chame da vacina Se a machucar não é reclamar Se a confetar é Não é bíblico isso A bíblia diz que o corpo do marido é da mulher O corpo da mulher é do marido Então deixa o seu marido gerir bem o seu corpo O corpo dela E a esposa gerir bem o corpo Dele Há pessoas que não entendem isso Falta da educação Moral e espiritual Cria-se mulher Eu estou dando conselho aos nossos filhos aqui Porque nós queremos ver Abençoados Felizes Felizes De hoje para todos sempre Estamos juntos? Por isso não posso lhes deixar de sair de sempre O conselho de Deus No livro de provérbios capítulo 5 Em 3 Versículo 5 Provérbios 3,5 Desconfia no Senhor Desconfia no Senhor De todo o seu coração Não distripes No seu próprio entendimento Não distripes Colas Está aqui, quem vê a Bíblia, abre aí, Provérbios capítulo 3, está aqui, Confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, não destribes, outra tradução diz, não se veja, não destribes no teu próprio entendimento, reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas ferretas. Meu filho Marcos, confia no Senhor de todo o seu coração, a sua família será abençoada. Pensa minha filha, confia no Senhor, viva o seu marido temendo a Deus, o vosso marido será uma bênção. Não respondam todas as pessoas, há certas pessoas que não precisam ser respondidas, porque o que estão falando não é aquilo que é a palavra de Deus. Por exemplo, alguém aparece na vossa família, começa a discreter, bizarro, vou avançar o meu. O que você precisa é temer a Deus e amar, respeitando a Deus. Amar-se respeitando a Deus Há um de fazer coisas que agradam ao outro Se houver problemas De um desentendimento Uma falha a valer na vida Não corram para se ofender Não, não, não Não precisa de se ofender Precisam de sentar e dialogar Na carma Porque tudo é possível É o que crê a Deus Podem existir problemas Até doenças Pessoas às vezes ficam doentes Sem se aperceber Somos seres humanos Quando chega a doença Não é o motivo de se desprezarem Entre vocês Vão a Deus Peçam a Deus Deus dará a solução certa Na hora certa Respeitem-se Amem-se Viva a vossa família na paz Respeitem os vossos pais Cuidem deles Quando puderem É necessário isso Para que a bênção Se acrescente na vossa vida Não abituem os vossos padrinhos Não abituem Não abituem Se um dia falarem algo sério Para vocês Não vão dar Aqueçado Esse é o perigo De abituar alguém Quando nós Abituarmos uma pessoa Num certo dia Pode essa pessoa Falar uma coisa Que está fora do normal Mas que é necessário Por causa de Abituarmos a pessoa Não vamos ouvir E mais tarde Vamos chorar Então Tomem caldeira Na vossa vida O Senhor É que vos uniu Então não haverá Nada E ninguém Que vai vos separar Deus abençoe Feito Jesus Eu quero orar Para que a palavra Administrada Fique no coração De cada um de nós E quem tinha problemas Tinha situações Na vida sentimental Pega este conselho Fala Faça a vida Com Deus E aprenda A ser direcionada Pela palavra Na vida sentimental Senhor Muito obrigado A sua palavra De alvo Seja ser Serada no nosso coração Seja guardada No coração De cada um de nós Para que haja A reconciliação A restauração A bênção E entendimento Nos lares Das famílias Em nome do Senhor Jesus Cristo Permita Senhor Que cada pessoa Que ouviu A sua palavra Esta palavra Produça A mudança No coração De alguém E nas atitudes De alguém E no caráter De alguém Para que haja A bênção Na família E na vida Sentimental Em nome de Jesus Amém 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 Salve-me a palavra Estão contraindo Estão contraindo o matrimônio Perante as testemunhas Nós somos as testemunhas Estamos perante o Senhor Deus Estamos perante os irmãos Famílias Convidados Eu quero fazer Eu quero fazer uma pergunta Eu quero fazer uma pergunta aqui Vou começar O irmão Marcos Quando for a verdade O que eu vou te perguntar Responda sim Aceito E prometo E prometo Quando for verdade O que eu vou perguntar Responda sim Aceito E prometo Se não for a verdade Também responde não Não vou conseguir Não vou prometer Mas se for a verdade Responda sim Aceito E prometo Estás a prometer a quê? Estás a prometer a sua noiva Que é a sua esposa Estás a prometer a Deus E estás a prometer a sociedade Os irmãos Que estão testemunhando A vossa união Pela presença do Senhor Estás prometendo a Deus Que fará isto Em toda a sua vida Se for a verdade Irás a responder sim Aceito E prometo A pergunta é Irmão Marcos José Lala É o seu nome Completa-se Aceitas receber A Elsa Filimal Mabote É o nome dela Elsa Como sua esposa Perante Deus E perante as testemunhas Aqui presente Prometendo amá-la Honrá-la Cuidar dela E de conservar Exclusivamente Para ela Em todos Momentos Da sua vida Em todas As circunstâncias Da sua vida Aceita e promete Aceita e promete Obrigado Irmão Marcos Marcos José Lala Marcos José Lala Como seu esposo Perante Deus E perante as testemunhas Aqui presente Prometendo Prometendo Amá-la Amá-lo Respeitá-lo Honrá-lo E cuidar dele Em todas as circunstâncias Da vida E de conservar Exclusivamente Para ele Sim Aceita e promete Obrigado Deus Amé-la Só Conseguiram ouvir Não é isso Ela Aceita E promete Muitíssimo Obrigado E vou pedir Que segure A aliança Segure a aliança Da sua Noiva Por favor Pegue a aliança Da sua Queremos Declarar isto Escute O que vamos Falar agora Muitos dos homens São vistos Lá fora Sem alianças Mas são casados Ou alguns Não tem maturidade Ou alguns Perderam Mas a maioria Tem É por causa Da falta De maturidade Em lidar Com problemas Então quando Há problemas Alguns Tiram a aliança Jogam Escondem Alguns ainda Querem ser vistos Como sorteiros Arrancam alianças E colocam no bolso E vai aonde Tem pessoas Que vão lhe apreciar Como sorteiro Isso está muito errado Está muito Não pode fazer isso Meu filho Somente Poderá Estirar a aliança Quando estiver Já fazendo um trabalho Tão perigoso Que não se dá Trabalhar com a aliança Mas por causa De um desentendimento Não se faz O remover da aliança Por causa De uma falta De concordância Entre vocês Não é motivo Para estar Então olhe para a sua noiva Segura o microfone Repita comigo Estas palavras Olhando para ela Como sua amada Diga eu E fala seu nome completo Eu Marco José Me caso contigo Me caso contigo Fala o nome dela Completo Ela se afirmou Uma voz Unindo A ti O meu coração A ti A ti O meu coração E a minha vida Tornando-te Participante De todos os meus vés Em todos os momentos Da minha vida Em nome de Jesus Coloca a aliança No dedo dela Yes Yes Então agora ela vai segurar A aliança dele E segura o microfone Então diga eu Seu nome completo Eu é o Santo Minha da voz Me caso contigo Nome dele Marcos José Lando Unindo a ti O meu coração E a minha vida Tornando-te Participante De todos os meus vés Em todos os momentos Da minha vida Em nome de Jesus Coloca a aliança No dedo dele Eu vou pedir Que eles fiquem De joelhos Fiquem de joelhos Por favor E a igreja Os padrinhos Podemos Falar de pé Queremos Orar por eles Queremos Administrar A bênção De Deus Para que sejam Abençoados E tenham Um lar Abençoado E Deus Fortaleça Lhes Lhes dê A solução De todos Os problemas E resposta Das suas necessidades A igreja está comigo Então juntos No mesmo entendimento Vamos levantar A nossa mão A agressão A eles aqui No seu coração Deseja que Deus Abençoe este casal Estamos juntos? Nosso Deus Nosso Pai Na sua presença Nós consagramos Este matrimônio Do Marcos E essa Falando a bênção A proteção A união Verdanteira Dos seus corações Falamos A consagração Do seu matrimônio Como marido e mulher Esposa Esposo Para que vivam Debaixo Da sua cobertura E tudo aquilo Que é negativo É errado É diabólico Nós cancelamos Nesta relação Em nome do Senhor Jesus Cristo Falamos A bênção A presença Do Espírito Santo E a cobertura E a cobertura do Senhor E a partidão Não há Não há Não há desentendimentos 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 são canceladas, divórcios são cancelados, traições são cancelados, falamos a cobertura de Deus, porque o Senhor uniu, não separa o homem, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Podem, podem, podem se levantar, vejam com a mão, como não se esqueçam, salam a palavra para vocês, vão proceder às assinaturas ali, por favor, enquanto estamos cantando louvor para o Senhor, podem assinar na mesa das assinaturas. Amém. 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 Onde está feliz? Amém. Eu vou ler a capa da igreja. Ministério Atos Apostolos. Certificamos que ao 20 de novembro de 2021 pelas 9 horas compareceram Nesta igreja os irmãos Marcos José Landa e Elsa Filmao Mapote Tendo sido por eles dito-se da sua livre e espontânea vontade Contraíram o matrimônio nesta igreja e receberam a benção de Deus Vou fazer a entrega aqui do certificado do seu casamento em nome do Senhor Jesus Estamos felizes Por favor, podemos conversar todos Temos a família Mapote e a família Landa E eu quero pedir uma pessoa da família Mapote Se tiver uma palavra para falar, vai falar E a família Landa também Se tiver uma palavra, seja conselho, seja um agradecimento a Deus Fale em poucos minutos para podermos continuar com o nosso dia abençoado Amém Uma pessoa só da família Landa Pode sobrar de pé Não é uma família Landa 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 Não é uma família Mapote Não é uma família Landa Não é uma família Mãe Landa Não é uma família Landa Não é uma família Landa Nós te louvamos, Senhor Aleluia Oh, Senhor Nosso redentor Se abre palma, mamá Obrigado Obrigado Está feliz, mamá? Não está feliz? Está manifestando a sua alegria Gula, gula, mamá De Chile, mamá, por isso Oxê Vamos botar Botanuela 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 Esha É uma honra que se aproveitam e ajudam os seus sons, 有人 que trabalham com seus fundos. Amém! 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 Vamos lá! Amém. Vamos terminar o casamento para podermos que eles saíram, é possível que nós estejam aqui, alguns ficaram lá em casa para contar uma confesão. Vamos começar o casamento 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 para contar uma confesão. Vamos começar o casamento. Vamos começar o casamento para contar uma confesão. Vamos começar o casamento para contar uma confesão. Vamos começar o casamento para contar uma confesão. Vamos começar o casamento. Vamos começar o casamento. Vamos começar o casamento. Vamos começar o casamento. Amém. 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 Aleluia. Aí atrás. Quando eu preencher essas cadeiras aqui. Estou vendo pessoas lá atrás. Vocês estão longe. Preencham. Diga. Estamos abençoados. Diga estamos abençoados. Diga estamos curados. Diga estamos curados. A minha alma está curada. A minha alma está curada. A minha fé está curada. Diga hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. De vencer. De voltar. A subir. Para o melhor. 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 Hoje é o meu dia. De vencer. De subir. Para o melhor. Para o melhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Senta-te uns 10 minutos. Thank you Holy Spirit. Alguém está aprendendo alguma coisa. Nesta manhã. Eu sei que há muitos comentários aí. Por causa do casamento. E do culto. E do conselho. Ao mesmo tempo. Eu nunca gostei de ver pessoas a sofrer. Nunca. Quando vejo pessoas famílias. A vencer. A minha alegria é muito maior. Porque eu sei. Qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus. É o que acontece. O bem. Ao seu povo. Então quando nós somos um povo de Deus. Devemos odiar o mal. Estamos odiando. Devemos odiar o que mesmo? O mal. Porque o mal. Não vem de Deus. O mal vem do diabo. Então quando as famílias são restauradas. São abençoadas. Quando um jovem. Uma jovem. Cresce. E é alcançado pela bênção. Pela bênção. Fique sabendo que haverá. Uma família abençoada. A família abençoada. Começa por uma pessoa. Não sei o que. Eu posso te dizer algo. A família abençoada. Não começa com a família. Começa com uma. Uma pessoa abençoada. Ele cria bênção aonde estiver. Uma pessoa abençoada. Quando ele começa o trabalho. O trabalho tem também. É abençoada. Uma pessoa abençoada. Quando ama alguém. Essa nota bem. É abençoada. Uma pessoa abençoada quando cuidam seus filhos, os seus filhos também são abençoadas. Uma pessoa abençoada quando abre uma empresa, a sua empresa também é abençoada. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Avaliem-se. E foi Sassão a casa. E foi Sassão a casa. Juízes capítulo 16. Avaliem-se. E foi Sassão a casa. E viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela. E foi dito aos gazitas. Sassão entrou aqui. Cercaram-me. Cercaram-me. E toda a noite lhe puseram espias, espiões, à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quinhentos dizendo. Até a luz da manhã esperaremos. Então o mataremos. Começou o problema. Começou o problema. Começou o problema. Entrou numa cidade. O homem chamado Sassão. O homem é chamado Sassão. O homem é de Deus. Valente de Deus. O ungido ainda estando no ventre da mamãe. Quando Deus fez nascer o Sassão. Foi por causa de um propósito. Eu te digo. Não há nenhuma pessoa no mundo que não esteja no propósito de Deus. Estamos juntos. Não há nenhuma pessoa no�... Não há nenhuma pessoa no�... Não há nenhuma pessoa naim. minha mãe ali, se tu não saber disso, nunca vais vencer nunca vais vencer, se tu não saber que estás na terra por um propósito específico de Deus, das lá pessoas que vivem uma vida específica, são pessoas que primeiro entenderam que na sua existência há um propósito de Deus nas suas vidas, quando a pessoa entende disso começa a ter caldeira na sua vida, e começa a não aceitar uma vida imprópria mas será vida imprópria e vida imprópria são poucas pessoas que entendem o que é vida imprópria para eles porque não entendem o plano o plano o plano de Deus não entendem por não entender o plano de Deus a seu respeito não sabem quando estiverem a viver o que não deveria viverem porque não é aquilo que Deus quer porque você viva segundo o plano que é começou com a sanção entrou nesse problema homem de Deus entrou numa coisa imprópria que não tem um homem de Deus não era para ele não era para ele não entrou em casa na sanção não encontrou uma mulher prostituta é uma mulher para homem de Deus essa? o senhor não é só precisar de uma mulher impropria a mãe do sessão Deus deu orientação como deveria cuidar o sessão Deus deu orientação à mãe mas quando ele cresceu tornou jovem entrou nas pações munganas e começou a amar pessoas impróprias e te dispôs a sessão mas quando chegou em casa começou a corrupção mulher impropria aquela mulher que ele corrupção é a tal mulher que os inimigos dele usaram para matá-lo eu tenho 10 minutos para matá-lo do telefone, ele vem embora uma pessoa que não entende o plano de Deus da sua vida começa a tomar uma direção imprópria desnecessária e aquela direção que a pessoa está tomando é aquela direção que vai ser usada pelo inimigo satanás sabe o que as pessoas estão aqui, que estão a sofrer mas são culpados é há pessoas que estão aqui, que estão em dívidas mas são eles culpados há pessoas que estão aqui, que estão em separação mas são eles culpados mas está chorando, mas é a própria pessoa culpada, porque o meio que usou para viver na sua família, a forma como se comportou para ter o negócio a forma como a pessoa usou para ter o negócio aberto, uma banca, uma loja é imprópria então o satanás está usando isso para atacar a sua própria vida por que o satanás está usando isso? porque não é dessa forma como você procedeu que deveria ter procedido como alguém que está vivendo nos planos nos planos então os planos de Deus eles se manifestam na hora certa e se manifestam da maneira correta não de qualquer maneira o satanás começou a entrar na vida de qualquer maneira e começou com o problema a mulher que gostou dela que era imprópria não era para ele foi comprado pelos inimigos e ter a instrução a ela que vai descobrir o segredo da força do satanás a mulher chegou no primeiro dia namorou o homem diga-lhe onde está a sua força no primeiro dia o homem não confessou e depois ele mentiu satanás mentiu não vou ler tudo está lá escrito vou chegar em casa meia bem para baixo satanás mentiu no primeiro dia diz que a minha força basta você me amarrar com as cordas molhadas ou com as cordas frescas para quando você me amara com cordas frescas então a minha força vai acabar quando estava dormindo satanás aquela mulher foi buscar cordas frescas amarrou satanás era um sinal que esta mulher aqui é perigosa era um sinal para satanás até a sua hora que eu mamarei a limitação mas mesmo assim não abandonou não deixou já só continuou correndo acerta os sinais que você está ignorando não ignore os sinais do perigo do que você está vivendo estamos juntos quando alguém ignora os sinais o perigo chega quando você está vivendo quando você está vivendo não matam a sua não matam a sua não falta fama sinais na família sinais no trabalho sinais no relacionamento sinais que demonstram que há um perigo que você está a correr na vida que está se levando não ignore os sinais você não vai sofrer era um sinal este quando Adão Talida Adão Talida quando Adão Talida foi pegar as cordas frescas e fez amarrar 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 para dar coro para o Ricardo Nene e fez amarrar para dar coro mas não era verdade que você tinha falado então o que fez Adão Talida depois dele amarrar para ele no sono estava dormindo o homem Adão Talida correu foi para lá para longe gritou dizendo você está ouvindo os inimigos olha o que está testando se você está quando você está chegando você está morando para dar coro para dar coro para dar coro achando é ruína está fazendo o texto essa senhora está fazendo o texto em forma de brincadeiras está fazendo o texto real em forma de não vou cargar ou caro mas vou perguntar um sim mas vou comprovar um cara se está encontrando ou não cuidado com os sinais se ignorar os sinais você vai sofrer um dos sinais é quando você pensa entrar numa vida sedimentada com alguém e passando poucos dias você já descobri que na boca tem essa pessoa não tem verdade quando você entra numa vida sedimentada não tem um dos sinais não tem não tem não tem um dos sinais mas eu sei mas eu sei mas eu sei um dos sinais porque as crianças de casa estão a começar a roubar dinheiro é um sinal de que os seus filhos poderão se tornar marginais se ignorar este sinal aqui esse espírito vai crescer e quando esse espírito cresce você não vai ter capacidade de combater você não vai ter capacidade de combater você não vai ter capacidade de combater você está aqui no lancemente quando o seu marido começa já a voltar muito tarde e você não consegue falar o tempo contigo fala contigo como se fosse a segunda pessoa atenção, Deus já está fora de você o ele é o lado dele é o cara da gente que vê mas o senhor se pinta, cachorro? cachorro? a gente tem uma círcula do tempo a gente tem uma rede social e você está aqui no lance de sinal é um sinal de que há uma ligação estranha que está roubando a relação entre você com o seu marido e com a sua esposa está ignorando o sinal de você em que as pessoas te conquistam na rua te levam te seduzem e sempre os que fazem isso são homens casados são mulheres casadas sempre pessoas que te aparecem te conquistam são homens casados são mulheres casadas esse é um sinal de um demônio há um demônio a sua trás que está tentando te levar a um sofrimento através da vida sentimental errada não ignora os sinais você está vendo que a tua esposa começou a sair fora com roupa curta roupa transparente e gosta mais de acabar o tempo fora de uma forma errada não ignora os sinais porque os sinais é uma sombra do que existe olha se a mina olha se a mina olha se a mina porque a gente vai ali mas ficamos ela está sentindo direitos com o mundo sinais é uma sombra que fala da realidade escondida sinais está acabando duas semanas não leia a bíblia não tome os suelhos para orar é um sinal de que você está no escondidijo o leque que remelha que o rete é nunca matem mas não vai dar uma coisa e não morrer porque a última família não mora o leque o tchacafó é um sinal de recaída e do pecado que está vindo diga a pessoa não ignora os sinais não ignora os sinais se ignora os sinais vai sofrer não ignora os sinais hoje estou falando com pessoas aqui alguns estão em problemas porque ignoraram os sinais não quero que tru agora eu tenho que na hora ou não vou pegar o tchamado não vou agir quando a gente não afirma a gente esconde-se ou não me agir eu ainda vou pegar o tchamada aí e o profeta não pônei não pône jamais porque se ela é outra que a gente comece tudo é correta, senão ele é da misa realidade, do que você é sustentável. Pega a sessão, mas tarde, porque depois confesso que o poder dele sai a tua capela, mas tarde ele a acabou confessando que se alguém me cortar o cabelo, a minha força vai acabar. E na verdade, fez uma massagem, ficou pera na sessão e pegou sono profundo e ele foi pegar uma lâmina, rapou todo o cabelo. Pega a sessão, é uma brincadeira isso, é namoro isso. Há pessoas que estão namorando aqui com um namorado falso, toda hora esse namorado anda a pedir dinheiro numa namorada. É um sinal esse. Inscreva-se. Se ignorar esse sinal, você vai sofrer. Então você ignorou o sinal porque você está desesperado, mas há uma sinal que você vai apretar a rato, pra ser o líder de uma família. e você vai se sacrificar para ser o líder da mesma somente ele vai aparecer para te dar dor de cabeça e você vai ignorar sinais e vai se aparecer depois pedindo oração enquanto que eu que anotei hoje domingo quando o Sassão confessou ela não cortou o cabelo depois dele cortou o cabelo lhe amarrou e já na realidade foi chamar os cristãos os inimigos de Sassão foi chamar o grupo que tinha lhe comprado viram pegaram o Sassão tiraram os olhos ainda vivos Sassão vamos chamar aqui como o Tibera antebelene a caia da palácio real lá no arroz você matou muita gente onde está a tua força hoje? eu e o teu inimigo quero te ver você a viver o teu inimigo quer te envergonhar se você não despertar saber que não foste criado para ser envergonhado o teu inimigo vai te atrapalhar diga no teu coração eu não fui criado para ser envergonhado estamos juntos? a melhor não deixa tu pega-me sobre ele então o inimigo que está fazendo tudo por tudo para te envergonhar não deixa ele te envergonhar aceita então Deus te despeito 24 sobre 24 porque não quer ser envergonhado ei dizem para mim o satanás quer te envergonhar por ser um homem cristal que não está feliz no centro da sua casa o satanás quer te envergonhar esse mês não vamos crer o satanás quer te envergonhar o satanás quer te envergonhar o teu marido te trair as tuas pobres te trair não vamos crer vamos seguir não é vergonhoso como martes quando aterror o alibô o alibô o alibô o alibô o alibô olha, olha no luís o alibô Não precisa demora-hoggiar, não porque essa coisa de direcionar. A esses que assim pode ser a insegurança — É negar nos homens que nos republicam — — Acala-nos. — A pecadora dizia. Perlau pelos, Kh委. e aí a toda a 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 revela a sua derrota não bemita isso começou a orar nos silêncio amarrado imediatamente na hora o cabelo começou imediatamente é o que vai acontecer hoje aqui neste lugar o que foi cortado é para germinar o que foi morto é para ressuscitar o que foi tirado é para ser devolvido o cabelo começou a germinar quando o cabelo germinou porque a força dele vinha e dói basta que o cabelo germinou a força veio ao sassal quando fez isto os pilares grandes o lugar de ter que ser uma pilare os pilares que ele foi amar são pilares que tinham segurado toda a casa onde estava fazendo festa inimigos quando ele quebrou o lugar toda a casa veio para baixo e a festa do inimigo parou todo mundo morreu todo mundo morreu todo mundo todo mundo todo mundo temo assim a festa dos meus inimigos torne vergonha deles em nome do Senhor Jesus Cristo a festa dos meus adversários dos satanistas dos macumbeiros torne vergonha para eles em nome do Senhor Jesus Cristo 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 rouba a chaca para a lhada festa do teu inimigo torne-o uma vergonha para ele em nome do Senhor Jesus Cristo não importa que inimigo é não importa onde está escondido porque os satanás com os seus agentes estão fazendo festa por causa dos problemas que semearam em você essa festa se torne em problemas para eles seja uma confusão para eles seja uma doença para eles seja uma terroca para eles seja só confusão para eles em nome do Senhor Jesus Cristo diga essa festa dos inimigos torne vergonha torne vergonha para eles para eles para eles para eles para eles a minha casa atacada pelos atacantes pelos inimigos os que atacam a minha casa não encontre paz financeiro não encontre paz não encontre paz não encontre a paz não encontre a paz vai ser confusão Paixa confusão Paixa confusão Paixa confusão Paixa confusão Deixa... Deixa se ouvindo Deixa se me ouvindo A unir toda a fogra-normale NoULU A unir toda o progredor Essa festa que estou vendo aqui, essa festa que estou vendo, por causa do sofrimento de alguém, essa festa é para os tornarem, é para o problema, está ali? Essas festas estão vindo, estou vendo, dos inimigos que alguém aqui? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem os tornou inimigo? Que vai escapar. Eu te clamo agora! Afasta dos inimigos Tome confusão Agora mesmo Agora mesmo Agora mesmo Agora 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 Que não me repulso Que não me repulso Que não me repulso A senhora Ninguém é envergonhado Eu me repulso A viver a vergonha Eu me repulso A viver o sofrimento Eu me repulso Eu me repulso A ser impope Eu me repulso A ser esletiçado Estava imitando Eu me repulso A ser sorpreiro Eu me repulso Eu me repulso A mulher de doenças Eu me repulso A mulher de doenças Eu me repulso Maiswork does travel in theâncias Porque você jude lá O 원래 dos caras e quando você paga alto Os caras não estão acertadas Os caras não são acertadas Os caras não têm esperanzas Os caras não têm esperanzas Os caras são acertadas Os caras não têm um cara Os caras não têm esperanzas Pois é, pois é, pois é, pois é Ganho seu "...Somos Brifairos, Brifairos!" A Kit Cê de ir Teu, Toma McGiliano, Toma, 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 Toma. Oshepa. Oshepa, oshepa! Hei do. Hei do. Hei do. Heli do. E diria, Mike e Lucia, Mike Power, Mike e Lucia Ah, tinnó que ele, te leva um milho Ah, eimshot, azineек Ah, egi, ah, egi, ah, egi A tu Выsukai, a tu Lives Amém,аг brother –amé Ah, di moja, Rickona Ah, e mamma, ah, e se home A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua. A língua, 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 a língua. A língua, a língua. A língua, a língua. Para você se separar E aí que é o mal itt proximidade kehr楽 vai se esmaiar tem má vai se esmaiar vai 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 fala vai sai vai fala vai fala Sônia Goste A sua saúde, a sua vida espiritual Agora, agora, agora Agora, agora Dizamara, 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 Dizamara Dizamara, Dizamara, Junior Dizamara, Dizamara, Dizamara Dizamara, 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 Dizamara Cadê? 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 Em nome de Jesus Cristo E tudo aquilo que estava amarrado na vida dessa pessoa Seja Dizamara agora, Seja Dizamara agora Em nome de Jesus Cristo Aja soltura, Aja soltura No lar dela, no lar dele Em nome de Jesus Aja soltura, Aja soltura Em nome de Jesus O fogo está Dizamara, O fogo está Dizamara Em nome de Jesus Cristo Aja soltura, Aja soltura, Aja soltura Em nome de Jesus Cristo Aja soltura, Aja soltura, Aja soltura, Aja soltura Em nome de Jesus Cristo Aja soltura, Aja soltura, Aja soltura Em nome de Jesus Cristo Aja soltura, Aja soltura Em nome de Jesus Cristo a 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 olhos do entendimento para que também te confiem se a nossa votação é confiar em Deus é a melhor coisa porque aonde eles terminam a mão de Deus vai nos ajudar Deus abençoa todos eu amo vocês Deus me colocou para vocês e para outro grupo de pessoas estão vindo, já vi essas pessoas estão vindo rapaz, eu não fico, eu bato a fícara eu estava no grupo de manhã vai para o problema, ele é marrado e a outra tem problema com a coluna, estão vindo, ainda não chegaram outros tem problema epilepsia, estão vindo ainda não chegaram, outros não concebem estão vindo, ainda não chegaram outros são ponteiros que foram injustiçados, que foram expulsos dos seus carros, já vi eles estão vindo bem-vindos eu amo a vocês Deus ama vocês alô aqui aqui é no hospital aqui nessa pequena congela com a coluna Amém. Deus abençoe. Vamos dar quem trouxe a oferta para dar a Deus e o seu dízimo para ter a Deus. Coração alegre. Coração alegre é o que vai fazer Deus te abençoar. Estamos juntos? Amém. Quando nós semeamos na obra do Senhor, queremos que haja continuidade de evangelhos. Estamos juntos? Ninguém tem engano dizendo que não precisamos de dinheiro para passar. Estamos numa sombra aqui. Você acha que esses barrotos, chapas que compramos, não foi dinheiro? Essa construção de pilares de cimentos, vigas e cobertura, queremos entrar aqui e colocar aqui em cima. Não será dinheiro. O chão para cimentarmos aqui, para além da cidade da poeira, não será dinheiro. Então não vamos pensar muito para ser gratidão. Vamos dar sem nos perguntar cá. O Senhor abençoe as mãos. O Senhor abençoe a sua vida financeira. O Senhor te dê mais vitórias. Auxiliar na casa de Deus. Não haja falta na tua casa. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Deus abençoe a essa família toda para a glória do nosso Deus. Amém. Mre? Mre, mre. Mre,usha, pincácio a nossa família. Mre,usha, pincácio. Existe. Mre,usha! Nos agravines de Jesus, Deus abençoe a minha dedão. Tudo tem que sonhar em um sécurité,也可以 o nome do mundo e Deus? Deus abençoe a sua é doutora e imigralhui. rica para destroyinge seus vidros e bristles. Amém. Amém.